Vamo pra mais uma batalha aqui. Vamo pra mais uma batalha. É guerra. Vou só fazer um filme aí, ó. Começante, ó. Vou tentar bater alguém. O Arrândia. Olha o povo do mundo ali. Meu Deus do céu. Será ruim? Será que ele vai dar conta? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Hein? Já morreu. Já vou procurar cinco apres. Já se furiu, já se furiu. Ó a treta, ó a treta. Rapaz, né? Quase que libera. Quase, quase. Vamo, vamo, vamo sair daqui. Vamo sair daqui. Vamo sair daqui. Oita! Os cara é bom, viu? Os menino é bom. Tem que ter muito cuidado. Senão a gente vai de arrasta pra baixo. Literalmente. Você liga o motor? Liga o motor de vodka. O cara tá ouvindo pelas minhas portas. Retaguarda ali, ó. Sozinho. Eita! Um aí já era. Olha só. O cara tá querendo me derrubar mesmo, hein? É só escolher um e ir pra cima. Vamo pra dentro. Vamo pra dentro, vamo pra dentro do furacão. Furacão, ó. Furacão, ó. Gasolina ali, ó. Drenaram minha gasolina. Furacão... Furacão, vamo subir. Furacão, vamo subir. Senão a gente vai derrair bala. Nossa Senhora. Vamo botar aqui, ó. Salvar nossos amigos. Aí aqui tem. Esse dali, ó. A parte de bala é fulgada. Ai do céu, não tá fácil não. Esse cara aqui tá vindo a minha própria. Olha, olha, olha o bicho. Ai, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui. Tem que eu vou cair, não quero ir aqui. Quero de asa, quero de asa. Medem, medem, medem. Tá pegando o negócio. Opa! Mais um secou no fogo do capeta. Vou derrubar mais um. A parte de alguém me atirando aqui, ó. O diabete tá me atirando, moço. Cê tá doido, né? Vai derrubar o pontar. O gasolina tá quase acabando. Olha, o cara tá perto de mim, cara. Ainda bem que eu vou botar a mira aqui que eu derrubar esse. Tá muito louco. Ó, é aquele ali que tá tirando a minha. Eu tenho que voar mais alto. Eita aí, tá quase, gente. Oxi. Ó, 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 ó. Que café. Ah, batei em mim, ó. Olha só. Sacou, sacou, sacou. Caraca, meu. Será que eu até perdi, cara? Sua resistência. Olha aí, Loni, ó. Eu derrubar. Vitória, ganhou. 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 Ganhou.